Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês, aqui no hotel de Pirá... Que cidade é essa aqui? Pirá o quê? Piracicaba, rapaziada. A gente tá no hotel, mano, já é de madrugada, como vocês podem ver, mano, tá tudo sem ninguém, mano. E só tem a gente aqui, velho. Hoje, mano, a gente é muito louco, mano, na moral mesmo. A gente tá começando a montar o narguilha aqui de madrugada. Meu pai tá aqui. É mesmo, é mesmo. E aí, você tá colocando isso do meu pai? Você não tá enxergando nem nada. Hoje, nossa... Cachupira, mano. Cachupira. Cachupira, é... Mano, a gente tá montando o narguilha e eu, de verdade, eu acho que a gente vai levar uma multa aqui hoje. Então, todo mundo tá responsável por isso. Nós tá? Nós tá. Então é mesmo. É mesmo, é mesmo, se foda. Mano, quando ela tá montando o roche pra gente, tá montando o narguilha, os carvões já tá acendendo, tá ligado? Velho, a gente não pode fazer muita bagunça, os carvões já tá aqui. Velho, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estou com medo desse vídeo, porque se a gente... Ó, uma coisa aqui, rapaziada. De verdade, ó, presta atenção. Se a gente for pego aqui agora, a gente levar uma multa. Mas a gente não vai parar com o vídeo. A gente vai montar o narguilha no quarto. Duvido. Duvida? Será? Duvida? Tem sensor. Mano, mas nós fazemos um bolo louco lá. Nossa, não vai enxergar nada. Mano, eu juro. O vídeo de hoje, pra vocês, pode ser só um narguilha de madrugada. Mas, rapaziada, o bagulho é intenso, tá ligado? A gente tá no hotel, vou mostrar pra vocês. Mano, olha isso aqui, mano. É um hotel. Tá até a Lamborghini do meu amigo Vitor Parreira aí. Velho, no hotel, mano. Vocês não estão entendendo a gravidade da situação aqui. Eu tô com medo, mano. De verdade mesmo. De verdade, de verdade, de verdade. Velho. Tem que ir na piscina. Você pegou uma casa da piscina, mano? Tá montando. Tem muita água, mano. Joga um pouquinho de água na planta, por favor. Tem cloro. Mano, top. Agora ficou top. Velho, na moral, mano. Mano, não pode ser pego aqui, meu Deus do céu. Pai, se contou. Mano, eu tô muito empolgado, mas sério. Bagulho louco, né? De verdade, eu tô torcendo pra não ser pego, porque eu quero fumar dentro do quarto sem vento. Tá frio, né? Tá muito frio. Fica de boa, fica de boa. Mano, a gente tá vendo uma câmera bem ali. Tá vendo uma câmera bem na sua mão? Ah, tá. Bruno, você tá com a gente nessa? A gente tá muito arriscado, eu tô com você. Demorou, demorou. Mano, bora que bora. Mano, vamos... Os vídeos só é legal quando a gente faz alguma coisa legal. Porque quando as coisas é normal, não é tanta graça. Agora, agora quando a gente tá com aquele medinho, aquele friozinho na barreira... Tá com medinho. Tá com medinho. Tá com medinho. Eu também tô com medinho. Ai, meu Deus. Grava direito, né? Mano, vamos nessa. Ó, eu vou virar os carvões e eu sou o A, tá bom? Você sabe se... Fumaça pegar no sensor e disparar o teu todo. Falam, né? Eu fumo sensor. E bombeiro, tá crescendo. Imagina o bombeiro, faltou do bombeiro. Não, não, não. A gente coloca um... Alguma coisa lá no sensor pra não pegar, tá ligado? Toma o trono no sensor. Mano, eu vou virar os carvões. Quem virou os carvões é o A, né? Eu vou virar o carvão. Sai fora. Não sai fora. Eu pego. Não, sai fora. Quem começa o vídeo é o A. Ah, é eu. Bom, rapaz, até vamos virar os carvões aqui. Tomara que a gente não seja pego hoje, mano. Porque, velho, eu acho que uma multa de um hotel não é barata. Rapaziada, de verdade, eu acho que eu sou a única pessoa no YouTube que faz irregularidades no hotel. Mano, você tava no dia que eu joguei a bike do Thiago no hotel? Mano, aquele dia eu fui, Léo. Mano, eu conheci um pirocópico. Não é verdade? Mano, eu tava... Ó, ó, eu paguei uma multa no hotel de mil e oitocentos reais. Não foi? Não foi, Bruno? Não, não, não. Não. Eu saí do hotel. Não foi a vista? Eu tive que sair do hotel. Eu tive que sair do hotel. Sacar o dinheiro e pagar em dinheiro. E eu recebi cartão, senão eu não pagasse, não ia deixar na cena do hotel. É. Não, na moral. Sério, eu vou falar uma coisa. Eu tô sabendo aí. Eu ouvi dizer que vai com os eventos de drift lá e em Balneário de novo. E eu queria que você pegasse o mesmo hotel e fazia de novo a cena. Demorou. É um negócio, mano. Não, não, não. No mesmo hotel eu não posso fazer, mano. No mesmo hotel eu não posso fazer, porque... Senão eu acho que a multa dobra. Mas imagine, mano. Eu tive que pagar... Eu joguei a bicicleta do Thiago do primeiro andar. Você ficou sabendo? Mano, eu joguei a bicicleta... Estor, coloca a take que eu joguei a bicicleta do Thiago na piscina do hotel. Mano, o bagulho foi louco. Meu Deus, meu Deus, tem que bater. Meu Deus. Uou! Thiago! Uou! 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 Mano, vocês viram, rapaziada? O bagulho foi intenso, mano. Eu paguei uma multa. Mano, a multa vai cair na minha vida. Vai ser mais barato e quente, por quê? Fumando aqui, entendeu? É, não. Não vai tacar o narguilho do hotel lá pra fora. Mano, aí eu vou te dar multa. Não, eu me dou. Não, eu também. Mano, vamos para as famosas. Eu também. Não, eu também me dou uma multa. Eu paro com isso. Sem eu, eu não serei a mim. Mano, vamos esperar os carbonos do narguilho acender. E bora fumar o narguilho candestino aqui no hotel. Mas, nego, é agora. Agora é agora. E agora não pode ser mais evitado. Vamos colocar rapidão pra... Mano, tem uma câmera bem ali. E eu acho que vai chegar um tiozinho daqui... Daqui um pouco, mano. Se ele chegar, nós chamaríamos pra fumar com nós. É, velho, velho, velho. Eu gostei. Eu gostei. É, velho, velho, velho. É, velho, velho. Mano, Bruno, tá com fio? Tô, tô. Nem, Vivo. Sabe o que parece isso? Ai! Esclandestino. Pra você falar que eu nunca te dei nada... Me dá o narguilho. Eu vou te dar o narguilho. Muito obrigado. Pra você acender. Nossa, eu falei, mano. Quem vira os carvões é o A. Nunca mais vou brilhar o rosto. Eu vou brilhar os carvões a partir de hoje. É agora, mano. Será que eu posso puxar? Será que no primeiro puxo brota alguém? Não, tá vindo. Não, tá vindo. Tá vindo. Ô, sabe o que parece? Eu já servi aquele negócio do exército. Parece um rondante. Viado. Dá um push. Dá um push. Ô, galera. Moeou, moeou, moeou. Não, não faz isso, não. Mano, eu acho que ele tá top, viado. Eu acho que eu vou dar uma gravadinha no povo lá dentro. Será? Escondido. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não, mas daqui a pouco. Mas daqui a pouco. Eu posso falar que o vento todo mundo tá de plantão. É, mano. É, a gente tá clandestino aqui, mano. Nossa, eu não acredito. Eu vou te ver se tá fumando aqui. Não, diô. É mesmo, não posso. Sempre diô. Rapaziada, o bagulho é ficar louco. Vamos esperar o Nagrin acender, então. E assim que acender, vai ali pra ver quem tá fazendo o horário de funcionamento desse hotel. Assim que acender, vai sacar o dinheiro e pagar a mão. Tá louco? De uma cama de cima, gente. Mano, será que essa câmera tem áudio também? Se tiver, é o BBB. Não, não. Ó, não, não. É sério, gente. É muito. É muito arriscado, de verdade, mano. É igual pro Lauro de parapente, mano. O bagulho é louco. Bara as emoções. É por isso que eu gosto, meu pai. Peraí, tu alega. Para o direito. 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 Ah, você que tá... Fala aí, Bruno. Ah, você que trabalha com irregularidades, narguilhas, tá fumando aí legal. Toma uma multa. Manda uma multa. Manda uma multa. Mas, porra, sim, não vou. É da multa. Aliás, fuma, fuma, fuma. Deixa eu fumar com essa sessão, vai. Aqui, mas fala a verdade. O proibido é mais gostoso, né? Fica até melhor o Roche, né? Ué. Eu não entendi o que ele falou. Na moral. Eu acho que o Chuzinho vai ver a câmera. Põe a Juliette, põe a Juliette. É, né? Você quer que eu vou esconde de imocadinho e filmar isso? Nossa, parado, viado. Mas não é lá, vamos lá. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Fala rapazinha, viado. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está errado. Ô, pai. Fala uma coisa pra você. Você tem problema de visão mesmo, hein? Não, você não quer trocar comigo, não? Sabe quando eu coloquei óculos? Uma vez eu fui tirar a habilitação. E aí eu chutava os números lá. E eu falei, mas você tem problema de visão? Eu falei, não, eu tô falando os números. Só que não tá igual, né? Não, dá um medo. Você quer ficar de Juliette? É, mesmo. É, eu vou voltar pra minha raiz. Pra minha raiz. É, lógico que você tem os álbuns, que ele tem problema de visão. Nossa, mas parece dia. Parece dia. Nossa, é verdade. Esse álbuns que eu escuro. Tá de dia nessa noite. Tô chegando. Viado, e essa noite não haverá sol, você sabia? Por quê? Essa noite não haverá sol. Sei lá, avisado eu. Idiota. Hein? Hein? Já eu, já eu. Deixa eu fumar antes que moia. Sai fora. Deixa eu dar um... Viado, já tá com três estrelinhas já. Daqui a pouco chega helicópteros. Mano, tô com medo. Daqui a pouco a gente vai espionar o povo lá. O que aconteceu? Do jeito que ele olhou pra mim... Você não sabe que eu peguei. Do jeito que você olhou pra mim... Não, mano, eu imagino. Eu juro, mano. Gastei. É cabeça triângulo. É cabeça triângulo. Viado. Não, Viado. Não. Não, 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 não. Eu juro. Não. Nossa, o Nemo é Nemo. Aí, Viado, aí. Não, Viado. Ai, Viado, aí. Tá pegando. Putz. Viado, verdinho, mano. Ah, Viado. eu ia dar o reque eu ia dar o reque eu passei porque eu tava fumando, maldade, deu de dar uma batada mano, eu peguei uma batada mano, o coroná tem muito de cabecinha de triângulo ele teve de barato você não viu um cabeça de triângulo rapaziada, na hora que eu levantei, todo mundo ficou desconfiado eu nem gravei isso porque o coronado já ia se ligar eu vou pegar de verdade mano, você que nunca assistiu o vídeo do outro lá no coronado com uma cabecinha de triângulo coloca aí, editor mano, vocês viram, velho mano, ele tem medo aí eu fui ali eu juro, eu fiquei uns 10 minutos ali fora aí eu mano, dá a reque aí, dá a reque aí aí o Bruno pegou a câmera eu vim com a mão aqui atrás você vai ver se é que fosse, né? dela, a hora que você apontou lá com a mão pra trás e olhou pra mim eu falei, mano, cabia de triângulo, verdinho gostou? não, odiei obrigado, safado a gente tá aqui já faz, acho que uns já faz uma meia hora é, o Jorge tá quase acabando é, o Jorge tá quase acabando já faz um tempinho que a gente tá aqui não vem ninguém isso é um sucesso adoro mas eu tô querendo levar as coisas pro quarto as coisas pro quarto porque tá ficando frio tá frio, frio mano, tá ficando... não, aí você vai imitar, eu duvido mano, você não cada e tem aqueles negocinho que joga água na hora que pega a fumaça como chama? mano, eu tô tecnicamente falando Springer Springer que isso? é o negócio que você falou ah, isso chama Springer? ah, chama Springer nossa ele é o alfabeto o alfabeto ele lê o manual rapaziada, mano vamos desmontar o narguilha agora a gente vai subir lá pro quarto e véi vamos fazer um barangã lá no... lá onde que sai a água porque se pegar a fumaça do narguilha lá em cima ele entende como é fogo fogo faz a água cair pra apagar o fogo e o hotel tem isso tem então mano, vamos fazer isso eu duvido mano, aí coloca uma sacolinha e tal amarra e passa uma fita crepe uma meia, acho que uma sacola é uma meia dá certo cara, como vai fazer isso? uma sacola é uma meia tipo uma fita crepe, tá ligado? se não der foder vai cair água então vamos nessa? não, mas se... tipo cair na água não dá nada agora cair a água ia apagar os carvons eu vou ficar triste vamos vamos mano, aqui em baixo não deu nada, tá ligado? graças a Deus vai tomar uma fumaça confusão, né? eu vou... eu gosto é do estrago vamos fazer o seguinte eu vou mostrar pra rapaziada que tem gente ali vai lá, vai lá, vai lá vamos mostrar o esconde rapaziada, vamos nessa ó mano, tamo no hotel, tá ligado? pode ver, tá tudo apagado lá pra dentro e... mano, tamo indo o bagulho tá escurão mano, eu tô com muito medo mano, eu vou chegar lá como que não quer nada tal mano, vamos nessa ah, eu passei é por aqui, ó mano vou entrando, vou entrando rapaziada do céu tô com medo, mano ó, pode ver aqui não tem nada eu vou abaixar a câmera pra não ficar tão agrada aí, ó mano, tô só disfarçando 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 ó, os copinhos vou dar um zoom lá neles, ó boa noite boa noite boa noite bom boa noite boa noite boa noite ele perguntou se precisava de alguma coisa, mano ai meu Deus do céu, mano que que ele tá fazendo, véi de verdade deu uma volta no hotel véi do céu eu fui lá mó descarado e entrei gravando e abaixei a câmera é isso aí, mano nossa, ele tá olhando pra mim mano, ele tá bem ali olhando pra mim, ó naquela porta tá naquela porta naquela porta ali, ó lá dentro mano, ele apareceu bem ali naquela portinha tava olhando ai meu Deus rapaziada, eu juro fui lá dentro passei um alquim gel na mão como não quer dizer nada aí ele falou bem assim quer alguma coisa? ai eu não, só passei um alquinho ai, mano tem duas pessoas lá tá de boa uma pessoa tá bem ali e tipo assim passou por mim tá de boa eu não vi segurança mas tem tem, tem eu acho que ele tá lá na porta sabe onde entra e aí, vamos subir lá? eu tô com você, eu tô com você na verdade mano, na moral eu não sei como a gente ele não brigou eu acho que a gente não tá fazendo tanta bagunça eu acho que a gente só tá aqui de boinho mas vamos elevar adoro vamos? elevar o nível a periculosidade cara, eu tô duvidando disso mano, o bagulho tá louco você é mancado o bagulho tá muito, mano tá muito noido só tá a gente aqui e aí agora, agora, agora vamos subir? agora, agora, agora vamos subir? agora, agora, agora vamos subir? não, com os nargui na mão não, vai tá louco? aí eu duvido, aí eu duvido não, aí não tá louco, vai pegar no elevador, mano é, no elevador é gostoso de fumar, hein e aí não tá louco, viado eu acho que tem... e aí não, de tudo, mano, no elevador vai ser o mais louco do negócio vem lá, vem lá, vem lá vamos, vamos, vamos então vamos, então bora bora, bora, bora vamo, mano viado, eu vou? você é? parte... não, não tô tão indo também não, não tô indo também não, não tô indo então bora só um pu... só um tasquinho haha fala que você tá meio que tô zoando, né, Viado? não, não tô não bora, bora, bora 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 eu pego a to... quer uma toalha também vai, 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 vai é, é, volta, 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 volta porque... olha ali, olha ali tá ali tem gente mesmo não, bora, para, não engola essa fumaça engola essa fumaça engola essa fumaça engola essa fumaça desgramada monte com o elevador e vem sempre é esquerda e esquerda hardcord hardcord vim atrás de mim vai, vai, vai vai, vai, vai vai, 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 vai porque a do cara é um quarto o que o Fudeu, 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 fudeu Não, 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 tem câmera Engole essa fumaça, moleque do cacete Engole essa fumaça Engole essa fumaça Isso tem banhinho Viado, não, 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 não Viado, não vai fazer a cagada Olha a fumaça do elevador Viado, olha o símbolo do cigarro É, não é Guilherme, essa imagem Então olha isso Ah, achei que era o seguro Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Mano, do céu, mas é hardcore mesmo Vai, 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 vai Moleque, vai, vai, vai Vai, 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 vai Você pega uma toalha? Peguei Mano, vai, vai, vai Mano, liga esse quarto Mano Vai, 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 vai Se o seu quarto tá um quarto Pelo amor de Deus É isso aí mano Chegamos, mano Chegamos Olha o nosso inimigo O sensor Mano do céu Coloca, não, não Viado, tá tocando pra... Não, 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 não Viado, tem que colocar a moça É que eu sou porra louca mesmo Deu fumaça Eu tô fumando Dá, dá, dá um pouquinho Eu sou porra louca mesmo também Aí Já viu que ele ficou Debaixo da coberta ali Agora eu vi que você é doido Chegamos, chegamos, chegamos Mano do céu Eu tenho um plano É fuma debaixo da coberta Fuma, 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 fuma Ninguém vai nem ver Mano do céu Aqui Minha câmera tá parando de funcionar Parece que tá vibrando Será que é fumar? Fuma Rapaziada do céu A gente tá lascado De verdade Mano, a gente tá regularizando as regras Mano, eu acho que vai dar ruim Lógico que vai ter um sensor Eu tenho certeza Vai ter um sensor Eu vejo que eu tô dormindo Vai ter um sensor de bocó Quer dizer, de fumaça ali Sensor de bocó Então tá picado Sensor? Sensor é você Rapaziada, vamos montar outra rocha Lógico que já morreu E com o carvão ainda derrubou dois no elevador Se derrubar as três tinha picado Mano, você é mancada Nós é porra louca mesmo Deu falar Nós tá fudendo Toda rapazi Esse bebê cê não sabe o que tá a perder Bota a rocha nessa menina Tô com o blanco chamando grinha Fazer essa parte Rapaziada, tamo aqui então Vamo montar outra rocha Mano, bagulho é louco Já abre a janela aí, colono É mesmo, colono Isso, coloca a fumaça dentro da garrafinha Pra guardar fumaça Já encheu, parece? Pra fumar depois É mesmo, né? Vai gravar embora Qual é isso? Na porta errada, galera Sério? Sério? Ai Oi Oi Tá tocando o telefone, velho Ah, não Vocês não tamparam o bagulho, cara Pega 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 Alô 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 A gente tirou o guardaço. Ah não, sim. É perigoso, perigoso. Perigoso. Obrigada pela preocupação. A gente vai desmontar aqui o narga. Beleza? Valeu, boa noite. Obrigado. O nome dele é Léo? Mil reais? Tá longo! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Que susto! Ficou banado. Não! Ele falou assim... Eu quero saber se você subiu com uma arguila. Eu falei assim... Porque elas tem sensor de incêndio. Vocês sabem, né? Por que você não falou que a gente ia tampar o sensor burro? Falando... Mas sabe um jeito de tampar pra não sair... Eu me lembro do Conor, né? O Sr. Felipe? Tá ligado. E aí, mano? Foi porra louca mesmo. O elevador tá cheirando. O elevador tá cheirando queimado. Tipo, cheira no essência, cara. Vendo. Budei carbono no elevador. Mano, essa é mancada. No elevador... Tinha uma mensagem que não podia fumar cigarro. O cigarro, né? Narguilha, né? Não tem uma mensagem de fumar narguilha lá dentro do meu... Stonks. E aí, pai? Toda hora. Tá parecendo o Sérgio Malandro, mano. Mano, vamo... Vamo fazer uma parangandaia aqui. Então, o sensor... Vamo fazer aqui o bagulho de... De cuidar tudo. E vamo montar o Torroche. Ô, o Coroná derrubou dois carvão lá no... No elevador, mano? Mano, e aí? Não, o bagulho foi... Pô, tá mó bom. Vocês trouxeram lá de baixo. Não, tá. Com um carvão. Com um carvão. Muito bom, mano. Rapaziada do céu. Mano, a gente tá fazendo o bagulho mais louco da história da Bíblia. Que não é feio daqui. Daqui a pouco vai dar... Hum... Tô vendo isso. Vamo montar o Torroche, entendeu? Vamo, 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 vamo. Eu tô com vocês. Bora, vamo, vamo. Rapaziada do bagulho excelente. Tô com equipamento de proteção. Equipamento de burlação. Viado, você parou muito longe aqui. Acho que você calculou errado, viado. Upa, caralho. Você calculou muito errado. Você não quer subir o meu sombrinho? Não. Mano, tá longe pra caralho isso aí, mano. Caralho. Nossa, estão na cama aí, irmão. Lão pra caralho. Mil e oitocentos. Ô, você já meia aí, eu acho. Mas como vai parar esse bagulho aí? Não, peraí que eu já sei. Já sei, ok. Aqui, ó. Uma meia, viado. Vamo salvar, vamo salvar, vamo salvar. Peraí, vamo aqui. Aqui vai dar certo. Nu. Fica vendo, vamo salvar você. Mano, você vai jogar destruidor, irmão. Dá meia, irmão. Nossa, eu nem alcanço. Dá meia aí, filma. Dá me alcanço. Corona, pisa aqui, ó. Aqui na onde? Aqui, ó. Aqui? É. Pisa aí. Idiota, vamo logo. Vamo? Vendo, eu não consigo. Então, eu vou colocar. Marcos. Vou colocar na meia. Sai daí, Corona, você não tá ajudando em nada. Eu tô dando apoio moral. Eu não consigo não colocar a meia, irmão. Calça, calça aí. Ai, foi, 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 foi. Não, enfim, é até o final, pelo amor de Deus. Ué? Tu é? Peraí, mano, tu só mandou. Foi. Ah, mano, tá escapando. Eu só pôr uma meia, parece ser burro. Tá escapando. Tá muito grande. Foi. Mentira. Mano, eu coloco no lugar. Juntinho, é isso, cara. Não rodou. Não rodou. Não rodou. Foi bom, mano. 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 Foi bom. Finalizou? Nossa, velho. Você é muito burro, mano. Finalizou? Olha o chefe de bosta. Ih, chefe de burro. Vai daí. É. Tá meio. Pô, tá mó fedor de chulé, mano. Não sei se o senhor vai espalhar a cura. Meu Deus. É, mano. Ih, mano, ele tem um sensor bem... Nariz apurado. Ainda bem que ele é um sensor de chulé, né? Tomara que o cara do hotel não assista esse vídeo. Ah, verdade. Vai matar nós. Ah, tá difícil, rapazinha. Não vai fazer isso no hotel. Porque eu vou falar que você pode fazer isso em casa. Aí vocês não vão ter... Vocês não vão ter um hotel em casa, tá, gente? Ô, Coronado, você bateu a mão aqui. Eu te dou um tapa na sua cara, seu vagabundo. Ui! Ah, mano, eu tô escapando. Você mesmo bateu a mão, idiota? É. Tá escapando. Quem que eu põe esse bagulho? Pode ser burro. Sai daí, sai daí. Deixa eu pôr. Tá difícil, gente. Não, sai, sai daí. Sai fora. Não é fácil. Eu sei. Sai fora. Você é muito burro. Você que bateu a mão. Foi sem querer. Sai da minha frente. Coloca você. Eu vou montar hoje. Boa. Pensa pra eu ver. Vai, 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 vai. E se eu cair daqui? Cara, sobe em cima do Léo. Ó, Léo, presta atenção como fecha uma meia. Vem aqui, vem aqui. Sobe em cima de mim. Vem. Não vai dar merda. Vai. Vai dar. Segurei no chifre. No chifre. Eu vou te derrubar. Ai. Olha. Sai. Vai, vai, vai. Coloca. Eu não vou conseguir. Eu não consigo, viado. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Vai lá pra trás. Dá ré, dá ré, dá ré. Eu vou morrer. Vai, vai. Vai, vai. Vem ali, não tá dando muito certo. Vai, mano. Vem. 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 Vem, viado. Você sabia que é difícil? Já fez isso antes? Não. Não sei nem se vai dar certo. Viado, você sabia que é muito difícil? Vai, vai, vai. Calma, viado. Não tô conseguindo. Mano, você é gordo, hein, véi. Gordo é você. Vai, vai. Ah, viado, você tá muito pesado, mano. Calma. Agora vai, agora vai. Deixa eu segurar aqui. Ai, filha da puta. Ai. Nossa, nervoso, nervoso. Parece aquela toucaira interna. Nossa. Viado, vai dar uma fumada narguilha no hotel. Chifre. Nossa. Olha o rego, homem. Deu certo. Mano, deixa bater a mão. Não tava. Mas... Vocês suaram? Viado. Deu certo, mano. Deu muito certo. Não, sério. Agora é a hora de montar um novo host. Adoro. E essa é a presença pra você. Pra nada. Nossa, eu sou o A. E eu, o A também. Ué, nós somos o A? Aham, né? Vai com um monte cada vez. É no muro. Mano, rapaziada. Tudo pronto pra dar errado. Mano, você acha que vai dar certo? Tudo pronto pra dar errado hoje? Eu acho que vai dar certo. Eu gosto de camarade. Mano do céu. Olha aquela engenhoca que a gente fez ali pra não pegar o sensor ali no... Aonde que vai ter fumacinha? Cai em água, né? É, ali não sai fumaça, não passa no negócio. Não, acho que não vai pegar, não. E a janela tá um pouquinho aberta. É isso mesmo. Pai. É isso mesmo. É mesmo, é mesmo. Ó, vamos fechar essa porta aqui, ó. Porque eu acho que aqui deve ter algum sensor também. É. E eu acho que deve ter mais. Aquele lado é o sensor principal, ó. É isso aqui? Não, eu... Tá... É isso mesmo. Não, isso aqui não... Isso aqui é o ar condicionado, ó. Tá rápido, mano. Tá rápido, mano. Tá tocando, tá tocando. Deixa eu atender. Deixa eu atender, deixa eu atender. Alô? Deixa eu atender, deixa eu atender. Alô? Deixa eu atender, deixa eu atender. Alô? Sim. Ah não, não vai ter problema. A gente já tampou só as folhas de fumaça. Não, não vai pegar. Tá louco? Pode ficar tranquilo. Vai ficar atrapa. Mo... Não. Alô? Moça. A gente colocou uma sacolinha de mercado e uma meia. Não funciona. Oi? Fala a boca, mulher. Ela desligou na minha cara. Moça tá subindo aqui com a tropa. Grossa. Ela tá subindo aqui com a tropa. Grossa. Fudeu. Tira a meia dali. Meu Deus, mano. Na moral. Não. Tira a meia. Não, não. Não, não. O meu único cara que vai preserir. Não. Ela chega e fala pro Leão, vou chamar seu pai. Não é o Leão. Vai tomando logo um replico de Guaraná. Ah não. Ai meu Deus. Monta o trocho aí então. Como eu vou desmontar? Que negócio. É louco? Ah, você acha que vai dar muito ruim assim? Não. Acho que não, né? Então vamos montar. Não, não. Isso que era a multa. Quê? Ó, se a gente dividir em um, dois, três, quatro, cinco. Tá tudo bem, não? Dá 300 pra cada um. Que rocha. Então vai, vamos desmontar o narguilho. Dá 12 pra cada um? 300. Não, não. Viu? Mano, vamos montar o trocho então. Rapaziada, agora a gente vai montar o trocho. Agora vai dar. Bom, rapaziada, o narguilho montadinho. Mano, todo mundo aqui. Velho, a gente tá aqui já faz um tempinho e nada aconteceu. Ou seja, eu acho que o nosso plano magnífico de colocar aquele negócio lá em cima não causou problema, tá ligado? A gente conseguiu fazer a nossa maldade com sucesso. Faz só maldade aí. Não anda muito certo. Mano, a gente tá fumando aí no quarto. De boa. Pai, você é responsável por isso. Você puxou, pai. Sobrou você. Você deu a ideia. Você que falou pra gente. Segue o plano. É, maldade. De boa um pouquinho. Acabei de pegar. Não, eu depois... Não, ele... Não, você acabou de passar. Depois... Ah, você sabe. Depois eu... E aí... Não... Mano, ele acendeu o narguilho. O Bruno fala pra você. O Bruno tá capotado de sono. Olha, Bruno. Ah, você que trabalha com sono... Eu trabalho com narguilho. Manda o direct. Aqui, ó. Mota o direct pra ele. Vem. Você tá aqui. Você que trabalha com asomo. Você que trabalha com asomo. Manda o direct. Manda o direct. Bom, rapaziada. Vitor, viado, não adianta. Eu vou fazer o seguinte, mano. Agora é uma técnica que a gente aprendeu que dá pra usar o seguinte. É mesmo, é mesmo. É mesmo, é mesmo. Rapaziada, vocês que... Vão pro hotel, mano. Coloca uma meia velha do coronado lá em cima, mano. Provedor. E... E, mano. Dá pra... Utilizar o seu narguilho ali de boa. Tá. Que bom, hein. Funciona, hein. Você que trabalha com o hotel, tira o sensor de fumaça do teto pra não fumar. Mano, é o seguinte. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Ah, o novo? É, mano. Porque... Não vai embora não. Não vai embora não. Não vai embora não. Não vai embora não. Pra ser tão legal. Mano, mas se acontecer alguma coisa eu posso voltar. Não vai não, fica aí. Vão fumar um narga. Não, eu tô fumando narga, mas... Não sei se é melhor acontecer alguma coisa ou não acontecer alguma coisa. Eu acho que é melhor não acontecer alguma coisa. Ah, não. Até porque... Aconteceu várias coisas que poderiam ter dado ruim. A gente subiu no hotel com o narguilho aceso. A gente veio aqui e a mulher ligou duas vezes. Exato. Fumaram no elevador. Ah, não. Essa é o coronado. Aí não imitou. Deva nervoso. Fala aí. Fala aí. Agora você pode falar. Deu até uma puxadinha. Não vou falar que eu não vou fazer isso. Tá mentira. O pai que falou pra gente fazer isso. Ele faz, faz. Ué! Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui e se acontecer alguma coisa nessa maluca. Eita! Nossa! É o que você falou. Que ideia. Atende, atende, atende. Atende. Alô? É Bina? Eu gostaria de falar com o Mina. Moe. Moe, o viado. Não! Cola aí e fuma um rocha. Tá fumando agora, né? Mentira. Não, mentira. É mentira. Viado. Não. Ele colocou na TV esse tonto aí, ó. Mentira. Aí era... Caralho! Viado! 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 Não, mentira. Não, mentira. Agora eu gelei. Nossa, mano. Parece pra caramba. Não, não é? Não, não. Brincadeira. Não, mas antes era isso ou era verdade? Não, agora eu coloquei isso. Não, então era real. Era real. Não, mentira. Mentira. Não, mentira. Já ligou duas vezes. Não, mentira. Não, mentira. As outras vezes era verdade. Ligou duas vezes. Não, mentira. Não, vocês não podem estar brincando assim. É verdade. É sério. É sério. A primeira vez foi verdade. A primeira e a segunda foi verdade. Agora é sério. Mano, que barulhinho real. Real. Oi. Mano do céu. Bruno, não faz isso, mano. Eu juro. Eu juro. Alobina. Alobina. Eu gostaria... Eu gostaria de falar com Bina. Teve uma hora que eu entendi e ela queria me dar um plano de não sei do que. Sercontel? É. É, mas tá pra cima, né, mano? É. Veado, eu acho que a vida é fumar na Aguila e desligar a ligação de São Paulo. É, man. Todo dia. Todo dia tem uma cobrança. Você tá bebendo? Eu tô vendo. É vida. Você tá bebendo? Rapaziada, mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, dessa irregularidade, deixe muito seu like. Se inscreva no canal, mano, se você não for inscrito, porque, velho, toda vez que a gente viaja, a gente faz uma... Ah, não, parou, velho. Eu tô com medo, velho. Sério? Agora, não. Parou. Ai, caralho. Parou! Deu! Aê! Não, mentira. É Strong Pura, pode vir. Mano, então é isso. Valeu, falou, fui! Tchau! Tchau!